Eugênio, manda aí uma lua aí pra toda a galera do Piauí, vai Ô meu Deus, alô Piauí, alô galera do Piauí Apesar de eu não conhecer o lugar, mas eu tô aqui com um companheiro de lá e eu Já desejo ir lá, dar um abraço quando esse negócio terminar Com todo mundo aí, ser amigo Quem sabe eu não arrumasse aí uma morena muito trabalhadora que já esteve aqui, então É mesmo, viu? Empatizei a ela e não me esqueço nunca Olha aí galera, aqui é um dos maiores agricultores aqui da nossa região Olha só o que tem na cabeça dele aí, ó Feijãozinho verde, beleza? Aqui é assim, tudo natural, não é não, Eugênio? Tudo na glória, valeu pessoal